E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, Canaíba Esticard, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Já tinha uns dias que eu estava desaparecido e apareci aqui. Enfim, pessoal, tá? A gente está aí se recompondo. Mas vamos trazer aqui as informações. Neste vídeo nós vamos falar, pessoal, sobre o cartão AME Digital, tá pessoal? Cartão AME Digital. O AME Digital tem dois cartões. Tem o pré-pago e tem o cartão de crédito. Esse que eu tenho aqui é a versão pré-paga, tá? A versão do crédito mesmo, ela nunca chegou nas minhas mãos mesmo. Eu havendo pedido umas duas vezes, nunca foi entregue. Nós vamos falar sobre benefícios, vantagens deste cartão. Este que é um cartão que, nessa Black Friday, vem tendo um destaque muito grande também a conta da AME Digital. Antes da gente começar o conteúdo, eu quero só pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui e bora as informações. Sim, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o cartão da AME Digital. Esse carinha aqui, a versão cartão de crédito convencional e não a pré-paga ou débito, tá? Que foi lançado aí em julho de 2020. Ou seja, a gente já tem esse cartão aí pouco mais de dois anos no mercado. É um cartão que pertence, continha a AME Digital, que pertence às lojas americanas e que é administrada pelo Banco do Brasil, tá? Eu vou colocar aqui algumas informações que eu reuni acerca do AME Digital para que a gente possa trazer um conteúdo bacana para você, tá, pessoal? A conta digital AME foi destaque na Black Friday 2022 com ofertas que chegaram a oferecer mais de 90% de cashback. Mas as boas oportunidades no aplicativo não são exclusivas para os períodos promocionais, especialmente se você utiliza os benefícios do mundo AME e paga suas compras com o cartão AME, tá, pessoal? Então, o que que acontece? A AME Digital, ela tem uma continha que é bem interessante, que costuma também oferecer empréstimo, tá? Linha de empréstimo para muitas pessoas, acredito que nem todo mundo sabe, saiba disso. E além disso, você pode ganhar ali alguns benefícios no mundo AME Digital, tá, pessoal? Então, você tendo ali a continha, né, você precisa dessa continha, é claro que não simplesmente essa continha é a... como é que se diz? O aplicativo gerenciador oficial do cartão, tá? Quem gerencia o cartão é o aplicativo Orocard, mas você pode ter acesso simultâneo tanto pelo AME Digital quanto pelo aplicativo Orocard, tá? Do Banco do Brasil, mas é muito importante e muito bom também. Então, assim, vou deixar o link aqui na descrição, se você não conhece o Mundo AME, deixar o link aqui na descrição, você clica no site e você vai ser direcionado lá para o Mundo AME e também pode conferir lá os benefícios também no site clicando logo aqui embaixo, tá? Aí você dá uma observada lá. Vamos falar sobre o cartão em si, tá, gente? O cartão AME é emitido pelo Banco do Brasil, como já falei, da bandeira Mastercard, é basicamente essa versão aqui, ó. É claro que eles deram uma modificada recentemente, esse cartão aqui já é desde 2020, quando foi lançado naquela época ainda. Modalidade Gold, tá? É um cartão Gold e você pode utilizá-lo em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira no Brasil ou no exterior, pois é um cartão que é aceito no Brasil e no mundo, tá, pessoal? Ao ter o cartão de crédito AME aprovado, você nem precisa esperar o recebimento do produto físico para começar a comprar, podendo utilizar a versão virtual do cartão, que é incluída automaticamente na carteira AME no mesmo dia da aprovação. Porém, eu quero que você se atente a algo, tá? Mesmo você podendo utilizar ele na hora da aprovação através da carteira digital AME digital, você só consegue utilizar nas lojas físicas das americanas, tá, pessoal? Sites e aplicativos da americanas, você só vai conseguir utilizar lá, tá? Através do aplicativo AME digital, Submarine, Shoptime ou em parceiros que aceitem AME como forma de pagamento. Então, você pode, a partir do momento que você é aprovado nesse cartão, automaticamente algumas horas depois ele é colocado diretamente dentro do aplicativo AME digital. E você consegue pagar nas lojas físicas que aceitam pagamento através de AME digital com ele, mesmo antes dele chegar, tá? Mas vamos falar um pouco sobre as vantagens deste cartão, tá? Olha só, com o cartão de crédito AME, você tem acesso a ofertas e cashback exclusivos, comprando no aplicativo AME, além de poder parcelar em até 21 vezes as compras realizadas nas lojas físicas da americanas e nos sites e aplicativos da americana Submarino Shoptime, desde que realize o pagamento com o cartão AME e a parcela mínima seja de 50 reais. Além das facilidades e ofertas na AME, você aproveita também os benefícios do Orocard, uma vez que o cartão é emitido pelo Banco do Brasil, as vantagens da Mastercard para os cartões Gold. Os benefícios do Orocard incluem ofertas e promoções em lojas parceiras e eventos de entretenimento culturais e esportivos. Já as vantagens da Mastercard incluem programa Mastercard Supreenda, Mastercard Global Service, proteção de preço, né, pois é da variante Gold, seguro garantia estendida original, no caso essas aqui são dados pela variante, proteção de preço, seguro garantia estendida original, compra protegida, tá? Esses benefícios últimos que eu falei são basicamente oferecidos aí pela variante Gold, tá? E muita gente não sabe dessas vantagens do seu cartão. Agora nós vamos falar sobre algumas desvantagens de ter um cartão do AME Digital, ofertados pelo AME Digital e pelo Banco do Brasil. Quando pensamos nas principais vantagens que as pessoas buscam em cartões de crédito, acúmulo de pontos milhas, cashback, acesso a salas VIPs e ausência de anuidade, não encontramos qualquer uma delas no cartão de crédito da conta digital AME. Nem mesmo o cashback é um benefício nativo do cartão, pois é exclusivo para ofertas lançadas pela AME, tá? Então nesse contexto, essas promoções acontecem dentro do aplicativo da AME e não necessariamente no cartão. Ou seja, se você tem o cartão AME Digital e você não usufrui ele juntamente com o aplicativo AME, você automaticamente pode não ter nenhum tipo de cashback. Por quê? Porque a maior parte dos cashbacks são ofertados dentro do aplicativo da AME. Você comprando lá um determinado produto, você ganha uma porcentagem de cashback, entendeu? Então é algo assim que o usuário desse cartão, ele sempre precisa estar em contato também com a conta digital da AME, da AME Digital, porque ele vai ter aí muitos benefícios nesse contexto. Outra desvantagem é a limitação de uso para o cartão virtual, tá gente? Então eu quero que você atenda para isso, que só pode ser utilizado em lojas físicas, americanas, sites e aplicativos das lojas americanas, submarino e shoptime, tá? As lojas credenciadas. Ou em parceiros que aceitem a AME como forma de pagamento. Ou seja, é como se você tivesse o cartão, mas dependesse muito, mas muito mesmo do aplicativo, tá? É nesse contexto aí que a gente está dizendo. Portanto, na maioria dos sites de e-commerce, você não poderá contar com a opção de oferecer mais segurança em compras na internet. Por quê? Porque os cartões virtuais desse cartão aqui são limitados. Como solicitar esse cartão? Vou mostrar para vocês como é que você pode solicitar, tá gente? Você pode solicitar pelo site do Banco do Brasil diretamente, tá? Lá vai ter a opção. É claro que ele vai dar a opção de você baixar o aplicativo do Banco do Brasil e pedir por lá. Dá para pedir pelo aplicativo do Banco do Brasil, você que é correntista. E principalmente criando uma continha da AME digital e através dessa continha você pode realizar o procedimento. Ao entrar na sua conta, vou colocar na tela para vocês os prints e vocês vão entender como é que é o procedimento, tá? Então, entrando na sua conta, você vai se deparar com essa interface. Não sei em que tempo você vai estar assistindo isso, mas possa ser que até lá já mudou a interface. Você clica em cartões. Depois de clicar em cartões, você vai para essa outra página aí, ó. Cartão Exame, onde você deve escolher o cartão de cima que é o pré-pago e o cartão de crédito que é o de baixo, tá gente? Na próxima página, você vai pedir as informações, que você confirme as informações antes de continuar. Aí você digita sim lá embaixo. Aí aqui você vai mandar toda a sua documentação, como CNH, EG, comprovante de renda, comprovante de residência. E assim, excessivamente, você vai passar por uma análise de crédito, né? Que é realizada ali, tanto pelo Banco do Brasil, quanto pelo sistema da própria AME Digital. Em alguns casos, algumas pessoas podem ser aprovadas aí com muita facilidade. Então, pessoal, tá aí todo o processo para você solicitar o seu cartão do AME Digital, tá? Lembrando que o procedimento que eu passei foi exatamente o procedimento pelo aplicativo AME Digital. E lá, na conta, para quem aí é correntista do Banco do Brasil, você consegue também solicitar o seu cartão. Vamos falar sobre cadastro de senha e cartão adicional, tá? Quando receber o seu cartão, caso não tenha uma conta no Banco do Brasil, você vai receber duas senhas por SMS. Uma de seis dígitos, nos pagamentos com o cartão, e outra com oito dígitos para utilizar no atendimento por WhatsApp, tá? Então, atente para isso. Mas, se você já tem uma conta no Banco do Brasil, é só fazer os das senhas já cadastradas no banco, tá? Então, vai ser as mesmas senhas lá do Banco do Brasil. Como titular do cartão, você pode incluir até quatro adicionais. A solicitação deve ser realizada nos canais de atendimento do Banco do Brasil, mas, de acordo com o site e aplicativo AME, o pedido precisa ser feito em até 72 horas do envio da proposta do seu cartão. Estranho, mas é a informação oficial lá do AME Digital e do Banco do Brasil. Limites de compras por cartão ou do cartão. Para quem já é cliente do Banco do Brasil, o limite será o mesmo já disponibilizado na conta, tá? E aí que entra o pulo do gato. Se você já tem um cartão do Banco do Brasil, o limite é compartilhado, tá? Então, vamos supor que você tem outro cartão do Banco do Brasil, igual o DOTS, talvez. Peguei aqui porque é o primeiro. Você tem o DOTS e agora foi aprovado no AME. O limite que você já tinha no DOTS era 2 mil. Então, o limite que vai ter aqui será o mesmo 2 mil compartilhado entre os mesmos dois cartões. Eu não preciso nem falar muito sobre isso. Porque desde que eu criei esse canal em 2019, eu sempre falo sobre os limites compartilhados do Banco do Brasil. Fatura, pessoal. Fatura você consegue ver pelo aplicativo Ourocard, pelo aplicativo AME Digital e também pelo aplicativo da conta corrente, caso você seja correntista do Banco do Brasil, tá? Espero que você tenha gostado das nossas informações e a gente está falando sobre o AME Digital, porque cresceu muito aí nesses últimos 30 dias a busca por esse cartão do AME Digital. Eu deixo o link na descrição também do site principal do Banco do Brasil para você dar uma analisada lá, tá? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau.